Gente, estamos aqui, indo para a nossa aventura de hoje, que vai ser em Hot Springs, no fim de uma trilha. Hot Springs são águas termais, né? E eu tô muito animada pra ir, na verdade eu não tô não. Porque tá muito cedo, mas já já vou ficar mais animada pra ir. E eu tinha até mandado essa trilha pro Diogo antes, mas aí o irmão dele ligou pra ele ontem e falou dela. A gente disse, ah, só bora. Aí a gente veio, mas tem gente pelada lá. O que eu falo aí, gente? A gente sabe nem se vai ter. A vida é muito curta, então decidimos aproveitá-la ao máximo. Como? Uma aventura por semana. Bem-vindos a mais uma aventura. Eita, eu tô filmando e eu tô falando. É, eu tava esperando. O que ele vai falar? Finge que tá de repente. Finge. Finge que tá de repente. Finge que tá de repente. Finge que tá de repente. 20 minutos a extension de jogue-le. Vem王. Finge que tá de repente. Chegamos aqui na trilha, já estamos começando o nosso caminho e olha que lugar bonito! Vamos aqui, não sei se estamos longe ou tão perto, mas tenho uma leve impressão de que estamos longe. Acho que ainda deve ter andado só uns 15 minutos. É, e supostamente é quanto? Uma hora? Uma hora. Então, tem que salvar a bateria da Goku. Ah, ah, ah I drive from your place Miss your lips, but I hate the taste No fun in this game I will call our bluff Cause using bodies isn't good enough Slow down, this ain't love No fun in this game A gente entrou aqui na homenagem Mas só está te vendo durante isso Ai, está me achucando Tudo que parecia nas Fox, aqui de longe Mas... Tá bom Aguenta aqui Depois, só está podendo Técnico Espeço Mas as comence como garras E comecei Técnico Enquanto Meu amor Aí Fica Aqui E aí 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 Música Vamos já! Mexerica Pega a moto, vai! Bastante! Maracupaya Música Música Fala sua 3 3, 50, 50 Não tem nada Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, agora não! Isso! Exagerado! Música 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 Make it seem like we feel the same We love what we hate We lie, but we know We can't wire, though it doesn't grow Give up, let it go While we fell apart, just in time A gente tá tudo com frio, tudo molhado Come and continue Now we come back, it'll be a lot of lumber There's a lot of lumber There's a lot lumber At least it was worth a try I drive from your place Miss your lips but I hate the taste No fun in this game